Piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando Vem filha, vem, isso aqui ainda existe Vem filha, vem, não acredita Vem filha, não, deixa ela ainda Vem cá, vem Vem cá Ó, bota isso aí pra viver Já viviu, você já Tá bem cheiroso, tá, tá bem cheiroso Foi até lavar, tá Meu Deus Cheirinho de criança Vem filha, vem Ele era Vem filha, vem Vem filha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Bibi, ah ah, to bem sacando Agora tá ficando Agora é difícil Aquele palmar do pé Vamos subir o morro da vossa habilita Não vai pra abrir É, foi o que disse na verdade A Ana cagou, ó É, é, cagou Ela acha que vai abrir Cagou, né, e os dois Sentiu o palmar daquele Dece que a cabeça no terra Tá tudo cru essa Ai, tá tudo誘action Ai, tá tudo Ai, tá tudo Boa, é tudo bem lá, é tudo bem lá, é tudo bem lá, é tudo bem lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem nada de bom tomar, não vê A gente tem aqui, acho que são com cerveja Tem que tomar um pouco de ação Olha, olha, olha Olha, olha A CIDADE NO BRASIL 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 COM A CIDADE NO BRASIL AMAR Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.